Pertencente ao distrito de Viseu, o Conselho de Cernancelha é um dos mais antigos municípios da Beira, sendo mesmo anterior à própria nacionalidade. Recebeu o primeiro foral a 26 de outubro de 1124. Situado entre as Serras da Lapa e da Zebreira, os rios Vouga e Távora fecundam as terras do município, genericamente designadas por Aquilino Ribeiro como Terras do Demo. Apostando na fidelidade à história e ao valor dos homens que diariamente a fazem, o Conselho orgulha-se de contar entre os seus filhos figuras ilustres, como o padre João Rodrigues, o autor da primeira gramática de língua japonesa, e Aquilino Ribeiro, que nasceu no Cargal e se assumiu como um dos grandes escritores portugueses do século XX. O património arquitetónico prolifera um pouco por todo o Conselho. A Igreja Matriz de Sernancelho, que mantém ainda o traçado românico, guarda memórias dos tempos medievais. O auditório municipal instalado no antigo edifício dos Passos do Conselho é palco de eventos culturais que caracterizam o município de Sernancelho ao acolher iniciativas que valorizam a cultura popular e também a erudita. No edifício da antiga escola primária, está agora a Biblioteca Municipal, um edifício moderno ao serviço da cultura e do azer. Em pleno centro histórico de Sernancelho, pode ainda ser contemplada a Casa da Comenda de Malta, recentemente recuperada para fins turísticos. Foi albergue da Ordem Militar de Malta que prestou serviços de acolhimento aos mais carenciados. O Mosteiro da Ribeira, construído no século XV para albergar religiosos da Ordem de São Francisco, constitui juntamente com a Igreja um dos símbolos do Conselho. O Convento da Ordem de Sistera, em Tabosa do Cargal, construído em meados do século XVII, em honra de Nossa Senhora da Assunção, é a última fundação feminina desta Ordem em Portugal. O recolhimento de Nossa Senhora do Carmo em Freixinho, hoje transformada em hotel rural, escapou à devastação e aos conflitos de outrora. Nestes conventos nasceram dois dos mais apreciados exemplares da doçaria sernancelhense, os falgaros da Tabosa do Cargal e as cavacas de Freixinho. O pórtico dos sanhudos no Cargal abre-se para o pátio onde se pode vislumbrar a casa onde nasceu o escritor Aquilino Ribeiro. O conceituado escritor, ao estudar no Colégio da Lapa, também deixou a sua marca no santuário, cuja história remonta a 1493, com o aparecimento da imagem de Nossa Senhora debaixo de uma lapa, à pastorinha Joana. As irmidas de Nossa Senhora ao pé da cruz, em Sernancelho, de Nossa Senhora das Necessidades, em Vila da Ponte, e da Senhora da Aparecida no Granjal, permitem contemplar momentos de rara beleza e observar a cumplicidade com que o rio Távora banha às margens até se transformar no maior espelho de água da região. Por estas bandas, nasce uma castanha com características de excelência inserida na zona de denominação protegida soltos da Lapa. A Festa da Castanha, realizada em Outubro-Novembro, homenageia este fruto secular, assim como a Conferaria da Castanha, criada em Outubro de 2006. Com o slogan Festa da Castanha é em Sernancelho, o município promove recursos endógenos, através da exposição e comercialização de produtos regionais, onde não falta a castanha e as várias receitas a ela associadas. A cultura é uma marca deste município, que ano após ano, reedita em eventos como a Feira Aquiliniana, o Festival da Anisade, o Concurso e Festival Internacional de Guitarra Clássica, o Simpósio de Escultura, entre tantas outras. Os artesãos mantêm vivas as formas mais autênticas de criar os objetos indispensáveis ao quotidiano. Irides amante no seu teatro pregado no chão com cimento, ainda hoje produz colchas, toalhas, cobertas e diversas peças de uso diário em linho e lã. Por entre bocados de chapa e folha de Flandres, António Caiado dá forma a peças de atuaria tão deslumbrantes como funcionais. A gastronomia é também ela rica. Séculos de proximidade com o rio Tavra resultaram em especialidades como os peixinhos do rio em Montescavés. O pão de tribo com queijo fresco de cabra, ambos produzidos na Serra da Lapa, são também muito apreciados pelos visitantes. Fernancelha é um conselho que relembra a história e celebra a memória. Uma janela aberta à curiosidade de quem o quiser descobrir.